1º Reis CAPÍTULO 20 O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com os seus cavalos e carros, subiu, e cercou a cidade de Samaria, e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade. E disseram a Acabe, rei de Israel, o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata, e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Acabe respondeu, diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo o que tenho somos dele. Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte, eu Lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã a esta hora, eu vou mandar os meus servidores, e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todas as autoridades do país e disse, vocês estão vendo como esse. Homem está querendo nos arruinar. Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas. Mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu concordei. As autoridades e o povo responderam, e não dê atenção a ele, não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte, e digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem, em que os deuses me matem, se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande, que, se cada soldado, levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu, digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas. barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse, e o Senhor Deus diz-o, Seguinte, você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você, e então, você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu, o Senhor diz, que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos que eram duzentos e trinta e dois, aí o rei convocou o exército israelita, que tinha sete mil homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Bem-Hadad e os seus trinta e dois aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Bem-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria, ele ordenou, prendam vivos esses soldados, quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo. Pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguidos pelo exército israelita. E cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, e os israelitas os perseguiram. Mas Bem-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse, volte, fortaleça o seu exército e faça planos. Cuidadosos, pois daqui a um ano o rei da Síria vai atacar de novo. Os oficiais do rei Bem-Hadad disseram a ele, os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas, se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte, e tire os trinta e dois reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois forme um exército tão grande como aquele que o senhor perdeu e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Bem-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. Um ano depois ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos, eles marcharam contra o exército de Bem-Hadad e acamparam em dois grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam dois. Pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse, o que o senhor Deus diz é o seguinte, e os sírios dizem que eu sou um deus das montanhas e não dos lugares planos, por isso, eu vou dar-a. Você a vitória sobre o enorme exército sírio, e assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o senhor. Durante sete dias os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No sétimo dia começou a batalha, e os israelitas, num só dia, mataram cem mil sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de vinte e sete mil deles. Bem-Hadad também fugiu, e entrou na cidade, e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então os seus oficiais lhe disseram, e nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos. Por isso, vamos falar com o rei de Israel, vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço, talvez assim ele não mate o senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram, o seu escravo Bem-Hadad pede que o senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu, então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Bem-Hadad estavam esperando por um bom sinal e, quando Acabe falou em Irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram, sim, senhor, Bem-Hadad é seu irmão. Tragam Bem-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Bem-Hadad chegou, Acabe-o convidou para subir no carro com ele. E Bem-Hadad lhe disse, eu vou devolver a você as cidades que o meu pai tomou do seu, e além. Disso você poderá por um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu, se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco, mas o outro não quis bater nele. E por isso o profeta disse, você desobedeceu a ordem do Senhor, por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E, logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse, dê um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse, eu estava lutando na batalha. Quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse, e tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a vida ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas, e o homem escapou. O rei respondeu, esse é o seu. Castigo, foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto, e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei, esta é a palavra de Deus, o Senhor, você deixou que escapasse-o. Homem que eu havia ordenado que fosse morto, portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo. Será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. Jeremias Capítulo 20 Pazur, filho de Mer, era sacerdote e chefe dos serviços do templo. Ele me ouviu dizer essas coisas. E por isso mandou que eu fosse surrado e preso com correntes no portão de Benjamim, o portão de Cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que Pazur me soltou das correntes, eu disse, o Senhor Deus. Mudou o seu nome de Opazur ou para o terror por todos os lados. O Senhor mesmo disse, o Pazur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Todos eles serão mortos pelas espadas dos inimigos deles, e você vai ver isso. Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia. Como prisioneiros e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza desta cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros dos reis de Judá e carregarão tudo para a Babilônia. E você, Pazur, com toda a sua família, será preso e também será levado para lá. Ali você morrerá e Será sepultado junto com todos os seus amigos, a quem você anunciou tantas mentiras. Ó Senhor Deus, tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me Dominaste Todos zomam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar, em violência. Destruição Ó Senhor, eles me Desprezam e zombam de mim o tempo todo porque anuncio a tua mensagem. Mas, quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua Mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de Guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, vá a terror por todos os lados. E dizem, já acusem Jeremias. Vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele Caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca Vencerão Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não Acabará e nunca será esquecida Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa Mente no nosso coração Deixa que eu veja a tua vindança contra os meus inimigos, pois coloquei A minha causa nas tuas mãos Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor porque ele livra os pobres do poder dos maus. Maldito seja o dia em que eu nasci Esqueçam o dia em que a minha mãe me deu a luz Maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deu esta notícia, vé menino Você tem um Filho Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó Que ele ouça Gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia Por que não me matou antes de eu nascer? Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha Sepultura, e eu nunca teria nascido Por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça?